Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá você vai encontrar as ideias de uma maneira bem organizada para facilitar você nos seus estudos, ok? Acompanhe a leitura, ó. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e ml. Olha só que legal, pessoal! Vamos ao nosso exemplo? O exemplo de hoje vai ser 1111 centilitros e eu quero passar esse valor para quilolitros, ok? Então, vamos colocar meu número aqui, 1111. Tem vírgula, não? Então, dou uma vírgula de presente para ele à direita. E eu vou desenhar agora o meu bonequinho bem caprichado, aonde? Aonde? Em centilitros. Então, eu vou desenhar aqui o meu super bonequinho. Aham! Olha só que beleza, né? Desenhei aqui o meu bonequinho. Deixa eu formar ele aqui, que não está legal. Pronto, ficou melhor. Desenhei o meu bonequinho. Ele vai subir a escada até chegar em quilolitros. Certo, pessoal? Então, vamos lá, é só fazer isso e, olha, você precisa decorar essa sequência? Não, você não precisa decorar essa sequência. Você pode decorar apenas a sequência de comprimento e depois fazer as transformações, que nem eu comentei com vocês. Está em centilitros, eu vou chegar em quilolitros. Vamos contar quantos degraus? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 degraus. Então, eu vou andar 5 casinhas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, deixo o espaço em branco? Não! Eu vou pôr um zero aqui e um zero aqui. Vai ficar 0,01111 quilolitros. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Um grande abraço e até mais!